com um discílio. Cláudio, vai. E aí? Como vai? Eu estou ótimo. E você? Perfeito também. Ai, que lindo esse sapato. Você viu só? Olha só, que charme. Mas você não tem noção. É bom que ele tem velcro, né? Isso, facilita. Sabe que às vezes tem quem é um pouco mais gordinho, que não quer, tem dificuldade em abaixar pra poder amarrar. Abaixar, né? Entendeu? Isso aqui facilita muito, muito, muito. E nem essa tonalidade desse cinza, mais claro, com cinza mais escuro, ficou bem bonito, né? Vai com tudo, tudo. Com jeans, com calça da alfaiataria, com tudo, tudo. Muito bonito. Bom, esse já é nova coleção da Pontal? Já, já é nova. Sempre aqui, em primeira mão pra você. Oba! Agora, olha, você vai adorar esse desfile hoje. Esse você fez bem segmentado, que é legal. Exatamente. Muita gente pede, né? É o Max Comfort, que é uma alinha de calçados dirigida aos profissionais na área de saúde, beleza. Entendeu? Porque assim, sempre visando o conforto, a praticidade. São lindos os calçados. E são lindos. E assim, dá até pra você, de repente, quando fazer uma produção, dá pra você transar. São super bonitinhos. Ó, a Anny vai mostrar pra gente o primeiro. Este é maravilhoso, porque também é bem larguinho. Então, o pé fica bem acomodado, protegido. Isso, é ideal, assim, de repente, pra quem trabalha, é um enfermeiro, entendeu? Uma recepcionista do hospital, ou mesmo uma clínica de estética, ou mesmo o cabeleireiro, manicure. Ele é ideal, porque assim, ele é extremamente confortável. Se você tem os elásticos na lateral, não sei se a câmera consegue mostrar. O que deixa o peito do pé também livre, sem aquele atrito, apertando, né? Ó, que lindo. E essa coleção, tem uma... Se você tem uma loja aqui em qualquer lugar do Brasil, entendeu? Você pode ter a Max Comfort, e a gente tem agora atacado pra Max Comfort. Ah, que legal. E essa é uma linha maravilhosa. Uma linha maravilhosa. E é uma linha, assim, que se vende muito, é muito procurada. Então, se como a Pontal ainda não está no Brasil inteiro... Pelo menos assim, a gente já consegue ter esse conforto. Exatamente. Se você é lojista, entra em contato com a gente, que você já vai ter a Max Comfort na tua loja também. Obrigada, viu, Anny? Agora o Cláudio, ou melhor, Dr. Cláudio. Dr. Cláudio. E esse calçado tem calçado de médico rico. De médico rico. Por isso que eu falei Dr. Cláudio. Olha que lindo. Olha só que bacana. Bonito sapato, né? E você viu só aquele... Dá uma olhada pra você. Ele tem aquele aspecto, daquela coisa que eu falo. Ah, é o sapato do noivo, o sapato do padrinho de casamento. E esse é bem bonito. Na verdade, assim, a gente criou essa linha meio que a pedido dos profissionais mesmo. Porque as pessoas iam na loja e não conseguiam achar um calçado branco. Mas é tão difícil encontrar sapato branco e bonito, né? Bonito. E confortável, né? Principalmente conforto. Quando você achava ele não ser confortável, ele era muito feio, não tinha um apelo de moda, não tinha um design bonito. Então, assim, a gente bolou essa linha Max Comfort. Você também pode comprar pelo site. Pode, que também tenha Max Comfort pelo site. Pontal.com.br. Obrigada, Cláudio. Agora, a Sibeli. Ah, que lindo esse. Como fala a mãe da gente e a avó, olha só que mimo. Não é um mimo? Fala bem perto. E uma altura de salto bem legal, porque não fica cansando a perna, né? Não, não, você viu que bonitinho? Muito bonitinho. E ponta quadrada. Eu adoro sapato com ponta quadrada. Não esmaga os dedos da gente. Não? Muito lindo. De repente, tem alguma mulher que tem o pé um pouquinho mais largo, né? É, então. Esse é o modelo ideal. E você viu que tem fechado o lacinho em cima? Ah, eu vi. Embaixo que fecha. Olha, deixa a mulher bem feminina, no caso a médica, ou a enfermeira, ou a esteticista, ou a cabeleira. Bem bonitinha. Muito lindo. Obrigada, viu, Sibeli? Agora, o doutor Samir também, só que ele é dentista. Louca. Olha que lindo esse tênis. Esse é um tênis. Ah, esse é bonito, hein? Não é bonito? Esse dá até pra usar com jeans, com tudo. Da hora que eu vou colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, a calça de jeans aqui perto. Olha só. Olha lá. Fica bonito. Fica bonito. Olha lá. Entendeu? Você gosta de ficar perto de mim. Eu percebi isso também. Queria te falar, mas já falei agora. Olha, linda demais. Não, mas vou falar sério. Olha que lindo. Entendeu? É na cor branca. Fantástico. De um conforto maravilhoso. E o legal, ó, que também na linha Max Comfort, a gente percebe o cuidado que vocês têm com o solado. Antiderrapante, pra dar segurança também, né? Tudo isso. Muito legal. Bem lembrado. Olha só que lindo. Muito lindo. Obrigada, Samir. Agora, a Fabi, ah, é uma esvalinha. É bem parecido, né? É bem parecido. Na versão feminina agora, ó. Isso. Olha só que graça. Porque às vezes tem algumas enfermeiras, ou esteticista, ou dentista, ou médica, que às vezes não gostam de usar o salto porque fica muito em pé, aquela coisa. Então, assim, você pode optar, fazer essa opção pelo sapatênis branco. Mas o legal é que ele tem o zíper do lado. Então, precisa ficar amarrando o cardácio, nada disso, né? Facilita. Todo mundo tem uma vida muito corrida, então ele facilita muito esse zíper do teu lado. Muito legal. Ficou super bonito. No caso, você viu que a gente colocou uma calça bege nela, ficou super bonito. Ficou lindo. E você colocar até umas outras, um azul marinho, ficou fantástico. Ah, ficou bonito. Ah, tênis branco, combina com tudo, né? Obrigada, Fabi. A Vanessa, este é outro sapato ultra confortável, ó. O dia que você puder colocar ele nos pés, você vai ver. Esse saltinho de 3 centímetros, também é indicado para um ortopedista. Eu tenho um parecido. Só que a linha Max Comfort, mas não é branco. Porque também tem colorido. Só você acessar o site, você vai ver. Olha só que graça. Lindo, né? Aquele saltinho mais que pega todo o solado atrás. Olha só que bonitinho. E eu gostei do detalhe, como se fosse costurado à mão, do lado, né? É, e muito confortável. E você vê, né? Nem parece que é um calçado profissional. Ah, gente, não parece. Tão bem feito que ele é, e com tanto apelo de moda e bonito que ele é. E tão bem acabadinho, né? Exatamente. Olha só que bonito que ele é. Muito lindo. Obrigada, viu, Vanessa? A Dani agora. Ah, falei que a linha Max Comfort tinha outras cores, não só branco. Olha aí essa versão. Que linda. A Max Comfort também pensa na recepcionista? Ai, gente, esse sapato é uma gostosura de andar, viu? É esse que você tem? Eu tenho um assim, só que ele é begezinho. É. Então, assim, a gente também pensa na recepcionista, na telefonista, entendeu? Do hospital, da clínica, que no caso, geralmente, elas usam uma cor um pouco mais escura. No caso, a gente optou pelo marinho, entendeu? Tá lindo, né? E você também pode usar esse aqui também no seu dia a dia. Não precisa só usar no seu trabalho, porque ele é muito confortável. Anda bastante, ou você não abre mão do conforto. Tem um sapato bonito e confortável. Esse é lindo. Bonito mesmo. Obrigada, viu, Tânia? Agora, o Cláudio, com mais uma versão. Ah, esse também é um tênis muito lindo. Olha, gente, que bonito. Tem um coro, olha só que lindo. É, isso que eu tava vendo. Que lindo. E dá pra você usar ele no seu dia a dia também. Então, ele tem mais cara de um sapatênis, né? É, na verdade, ele é meio uma... É um tênis sapatênis. Um tênis sapatênis. É um intermediário, né? Porque, no caso, às vezes, tem muito médico que não quer usar aquele sapato, que acha que é um pouco mais pesado. Então, você tem essa opção. Além dele ser super confortável, ele é tão leve. Ou então, quer um dia usar um estilo, no outro dia usar outro estilo diferente, tá certo, né? Então, você pode fazer essa opção por esse sapatênis, que é lindo. Muito bonito. Vamos lembrar, gente, que na linha Max Comfort, claro, isso é pontal. Pagando com o seu cartão de... O seu cartão pontal, ó, você tem até 10 vezes fixos pra pagar. Muito barato, hein? Isso, você também pode usar o cartão aqui pontal pra comprar a linha Max Comfort. Olha só. Pode, olha lá. Você leva o seu CPF, o seu RG. Eu garanto pra você que em 5 minutos você faz esse cartão e você consegue comprar em 10 vezes fixos. Gente, isso é muito bom. E lembrar também que você é lojista de qualquer lugar do Brasil. Você pode ter a linha Max Comfort. É só entrar em contato que na sua loja vai ter a linha Max Comfort. Vai ter a partir de agora. Entre em contato com a Pontal, tá? Obrigada mais uma vez, Cláudia. Agora o Samir. Esse também é um sapato muito legal, porque, ó, eu falei do seu lado há pouco, né? É. Dá uma olhadinha, ó. Ele tem amortecedor no calcanhar. Exato. Vou pedir pro Samir ficar de lado pra mostrar o amortecedor. Olha aqui, ó. Olha lá. No caso, se você fica muito em pé num centro cirúrgico, entendeu? Alguma coisa assim, isso dá muito conforto. Não vai te dar aquela dor no joelho, não vai te dar dor na coluna. Entendeu? Olha só que... E tem cara de sapato de médico rico. Ah, tem mesmo. E o que eu acho legal, ó, tem um elástico ali embaixo, a gente vê. Embaixo, tá vendo? Na altura do peito do pé, que também faz com que o sapato se acomode direitinho, né? Muito, muito, muito. Sem ficar apertando. Muito bonito. Também é uma mistura de um sapato com a facilidade do amortecedor atrás. Exatamente. Olha só. Muito bom. E ele faz assim, Samir. Ó. Ó lá. Ó. Ah, é macio o coro. Você viu como dobra tudo? Ah, que beleza. Ó. Ó. Esse daqueles que a gente não tem vontade de tirar o sapato. Parece estar descalço. Exatamente. Obrigada, Samir. Agora a Suelen. Ah. Ah, isso eu não conheço. Ah, conheço. Ah, apontei uma guardinha linha dela desse estilo de calçado? Tem. Que luxo. Segura aqui minha ficha. Segura, segura. Olha isso aqui. Você viu que tá na minha mão? Uma palmilha. É, essa é a palmilha desse calçado aqui. Entendeu? Então, vamos primeiro falar do calçado. Olha aqui. Olha só. Esse calçado é ideal. Sabe aquele médico que fica muito no centro cirúrgico ou enfermeira? Muito tempo de pé. Muito. Mas, às vezes, uma cirurgia demora... Outro dia veio um médico aqui que falou que no centro cirúrgico ele usa esse tipo de calçado porque é muito confortável e é seguro. Você tá parado, né? Exatamente. É muito confortável. Precisa de um conforto e equilíbrio. E aí tem essa palmilha aqui, ó. Vou pedir pro câmera mostrar. Aqui, ó. A palmilha, ó. Olha aqui, ó. Essa palmilha, ela é fantástica. Ela te dá um conforto. Ela é macia, né? Ela é macia. Ela te dá um conforto no pé. Olha só como ela se dobra aqui, ó. Na minha mão. Legal. Uma delícia. Você pode ficar cinco horas, oito horas no centro cirúrgico. Muito. E uma outra novidade. Esse sapato, você sabe que os hospitais têm aquela lavanderia especial, né? Que estereliza tudo. Você pode colocar esse sapato pra lavar na lavanderia de lá. Ah, que legal. E sai praticamente seco. Puxa, que legal. Olha que lindo. Bom, deixa eu pedir pra todos entrarem. Lembrar, gente, que a coleção Max Comfort, claro que faz parte da Pontal. Você acessa o site pontal.com.br. Muitos desses calçados você já pode comprar pelo site. Ou quer saber onde você encontra a loja Pontal? Já te adianto. Tem aqui em São Paulo, tem em Guarulhos, no Osasco, no ABC, Baixada Santista, Campina, Sorocaba, Suzano e Taboão da Serra. Só lembrar o telefone, porque aí você pega o endereço certinho próximo a você. 0800 17 23 55. Sempre lembrando que a gente entrega em todo o Brasil. Verdade. E você que é lojista, aproveita pra ter a linha Max Comfort na tua loja, que você vai aumentar muito o seu faturamento. E não é à toa que tem esse nome Max Comfort, que você vai ter o máximo de conforto, mesmo mais de qualidade, de beleza e de preço baixo na Pontal. Em 10 vezes fixas no seu cartão. E quem te ajudou a fazer o desfile hoje? A Cais Brasil e o Dicas Biju. Parabéns, arrasar. Obrigada, viu? Boa semana pra você. Você também. Bom final de semana. Quinta eu tô de volta. Fechou? Pode esperar. Tá bom. Olha quanta coisa bonita, hein?